Bateu aquela vontade de comer um doce? Pois eu tenho uma dica pra vocês, que é a sojê doces, o delivery da sojê doces. E hoje a dica é a torta de morango com leite convençado, maravilhosa, e a bala de coco recheada de chocolate. Imaginem uma bala de coco recheada com chocolate. A sojê tem os melhores doces, todos eles com a qualidade Nestlé, e aqui em Porto Alegre ela fica na Otto Niemeyer e faz a entrega na sua casa. Então peça já a sojê, que é a melhor loja de doces do Brasil, são mais de 300 lojas, com os melhores bolos, tortas, salgadinhos e docinhos, e as balas de coco que são tradicionais na sojê. Peça já que eles entregam na sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.